Fala galera, meu nome é Vanessa, mora no Japão e to começando mais um vídeo aqui no meu canal Você é meu marido Carlos, essa é minha filha Laís e ali tem uma convidada no canal, só que ela não quer aparecer Então galera, estamos indo no restaurante brasileiro aqui no Japão Pra vocês aí no Brasil pode ser normal, restaurante brasileiro aí, mas pra gente aqui não é normal Estamos indo aqui na cidade de Cannes, inaugurou um bistrô aqui faz pouco tempo e nós estamos indo lá conhecer Vamos ver se é bom, né? Depois nós vamos dar uma voltinha na Outlet E é nóis família Tamo junto galera, é nóis Bora mostrar um pouquinho da cidade de Cannes pra vocês Ó, bistrô o som galera, do lado também acho que abriu pizzaria, sei lá, não conheço não isso aqui Nós vamos dizer, ó, breakfast, self-serve, dessert Vocês podem filmar, mas bora lá Galera, da última vez que eu vim aqui pra agora, o negócio tá chique, não tá não? Mudou bastante É bistrô mesmo Vou mostrar pra vocês aí, esse é o service eu acho, pode pegar a vontade Amor, a vontade você sabe né, tem que pesar né Depois qualquer coisa você fica fazendo com a China aí Tem picadinho velho Tem um potinho Nossa, que chique, tem tom resminho, ó, o panelão de avôs, ó, ó, o pudimzão E aí galera, o negócio tá chique, hein, ó Música 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 Caiu de buraco Caiu de buraco Esse Macio 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 Campeão Macio Macio Pacatolada Abacatolada. Pegou um pedaço. E você acha que eu vou fazer? O que você acha? Tem polenta, pai, ó. Tem polenta. Tchau, tchau. O que ele fez deles? O que ele fez deles? O que ele fez? 1.300 reais, galera, para comer tudo isso aqui no Bistrã da Sol. Olha, tem cadeirinha, que linda! Você vai tirar para ela? Eu vou pegar agora. Deixa eu dar um pouquinho para ela do arroz, da carne. Olha isso aqui, galera, olha! Olha! Isso é bom! Sim! Meu, que delícia! Dizem, você podia fazer um pudim em casa para mim. É fácil, vamos para o leite. Já tinha lá, já tinha na cozinha. Já tinha que ir para o leite. Acho que demora para entrar aí. Mano, a comida da mulher era boa, não era não, pai? É gostosa, comida diferente. Bem temperada, meu. Surpreendi que você que mora aí, olha, na região de Kif, na região de Aite, se tiver oportunidade, venha conhecer a Sol. Restaurante da Sol. E o pudim, mano? O pudim, nossa! Parte o outlet agora, dá uma olhadinha. Papai, vai dar dinheiro para mim gastar? Vou pensar, se for boazinha, então. Aqui nós é Hardcore, mano! Bom, galera, chegamos na outlet. Tem custada ali. Bora lá, então. Vamos no Rakuen Shopping, então. O quê? Vamos no Rakuen Shopping. Não tem nem Rakuen aqui na outlet. Aqui no 99. No 99 também não tem. Só tem aí, só tem aí, olha, Conti, Seiko, Samanta, Tamaça, Leves. Olha lá, olha lá. Olha, 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 olha a Peppa Pig. Olha a tia, a tia tem que fazer arte, né? Olha, olha o que a tia tem que fazer, olha. Olha, olha o que a tia faz, olha. Aí, Gizene, aí, aí. Água, tia, água. Água, tia, água. É, pega, tia. É, pega, tia, eia. Tchau. 20 dólares galera Que cor que tem? Só essa coisa Olha várias adidas daora, esse daqui é o mais bonito Olha uma camiseta dessa pra homem, 30 dólares Legal essa né? Minhas caras Quanto tá? Bonita né? 7.700 Piennes Vou comprar um mochilão da adidas top Aqui hein? Vamos ver 40 dólares Vai amor, dá uma charrada Aqui fizeram tipo elefante Tem um elefante amor? Bora de longe pra você ver O que vocês acham que esse desenho aqui é? Um espéu de tênis, tá vendo? Tudo tênis Tênis? Um elefante lá do templo Tá parecendo um elefante? Não sei não Parece, mas não parece Não sei Olha uma abelha bongue Bongue, abelha bongue Não tem de barato aqui Tá tudo caro Será que isso não vai dar pra comprar alguma coisa? Vamos, tá maneiro esses tênis aí 3.900 da Elements Não tem nem assim, ó Tênis assim, ó Tênis assim O que é esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Fala pessoal quanto é um biquíni aqui no Japão Fala Esse aqui? Esse aqui? Vamos ver Da bilha bongue, hein? Vamos ver Quanto que tal Bilha bongue Olha Cinco mil e novecentos ienes Olha Cinco mil e novecentos ienes Olha As camisinhas tá baratas, ó Tênis, 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 roupa Tênis da roupa Tênis da roupa Tênis 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 E Tênis Tênis Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos, pelos bocos Cabelo, peitos e poses de aterros Me agarram pelas pernas certas mulheres Como você, me levam sempre onde querem Garotos não resistem ao seio dos térios Garotos nunca deus Ela tá se rachando, o povo tava atrás de mim aqui, ó Se rachando Garotos como eu sempre Tão esperto, esperto de uma mulher Uh, canseira, mano Já chegamos em casa, tô só o pó da rabiola Finalizar esse vídeo aqui, ó Mas vou finalizar gostoso, hein Vocês já imaginam a caixa, né? A caixa, né? Pedir uma pizza lá do tiozinho, ó Daquela pizzaria do lado lá Vou experimentar agora pra ver se é bom Pedir de frango com catupiry E uma outra parte especial Vê se tá bom aí Vê se tá bom aí Vê se tá bom É bom, hein? Hum 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 Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo Bye, bye Música 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 Música